Os casos graves de dengue no país tiveram queda de mais de 60% em janeiro desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Investimentos e campanhas permanentes de combate à doença ajudaram na redução dos números. A dona de casa, Rita Maria, já teve dengue. Com dores de cabeça nos olhos e nas articulações, ela procurou este posto de saúde. Rita conta que sofreu muito com a doença e por isso agora ela redobra os cuidados, uma forma de prevenir a dengue. A gente sempre limpa o lote, não deixa acumular água em nenhuma vasilha, nem garrafa, para não correr o risco de pegar novamente, porque hoje eu tenho uma filha e hoje eu tenho mais medo do que antes. Rita Maria mora na Vila Planalto, bairro central de Brasília, com cerca de 20 mil habitantes. No local, mais de 400 pessoas foram diagnosticadas com a doença em 2010. E para diminuir a incidência da dengue, aqui foi preciso o envolvimento de toda a comunidade. Fizemos um trabalho conjunto, intersetorial, de todas as instituições da comunidade, onde participaram a Associação de Moradores, a escola, o centro de saúde, o lar dos idosos, a creche. Junto com todo esse grupo, fomos traçando possíveis ações. Este ano, nenhum caso da doença foi registrado no bairro, apenas suspeita. O número de casos graves da dengue registrados no país caiu 61% este ano, em relação ao mesmo período do ano passado. O número de mortes também caiu pela metade. Em janeiro de 2012, 14 pessoas morreram de dengue. Este ano, sete foram as vítimas da doença. O Ministério da Saúde atribui essa redução no número de registros de casos da doença e mortes aos investimentos e campanhas permanentes. De acordo com o Ministério, os repassos de recursos aos estados e municípios na área de vigilância em saúde ultrapassaram um bilhão em 2011 e também em 2012. E no início deste ano, o Ministério da Saúde repassou 173 milhões e 200 milhões de reais para os 5.565 municípios. Nós tivemos um avanço importante no ano passado de redução de mais de 60% dos óbitos, mais de 50% dos casos graves, mas isso não é motivo para baixarmos a guarda. É fundamental que, sobretudo, os novos prefeitos já entrem com ações muito efetivas.